Eu amo seus olhos castanhos, eu sei, parece estranho É frequência em que digo eu tiro Mas é repetir os sinais em sequência E a paixão verá consequência Um sorriso por um abraço gostoso Ser jeito de olhar ter a minha consciência Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá, quando o povo me aquece Tudo o que eu fizer, tu merece A sorte te trouxe pra pé A destino não sonhei no tempo certo E com o coração que já era bom E Deus nos fez de dois Com o sol Com o sol Com o sol E é vivendo que o amor fez o seu nome em minha pés Pedi pra Deus cuidar de cada voz Pra no futuro um filho meu ter teu traus Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá, quando o povo me aquece Tudo o que eu fizer, tu merece Tudo o que eu fizer, tu merece A sorte te trouxe pra pé O sol E com o coração que já era bom Que Deus nos fez de dois Com o sol 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 Oh, 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 oh